Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês 5 mudanças da textura do Minecraft Pocket Edition Sim galera, estou trazendo pra vocês 5 mudanças aqui que mudaram com o decorrer das atualizações nas texturas do MCP Podem ser de blocos ou de mobs galera, e lembrando que esse vídeo dá trabalho de fazer Então já queria contar com o like de vocês galera, que ajuda pra caramba mesmo pra mais pessoas estarem vendo o vídeo né E também galera, compartilha o canal com seus amigos porque a gente tá rumo já a 200 mil inscritos Mas bom, bora aí pra 5 mudanças nas texturas do MCP Bom galera, a primeira mudança de textura que trago pra vocês galera, é da água e da lava Sim galera, há pouco tempo aí no Minecraft Pocket Edition, a textura da água e da lava foi modificada né Na versão 0.14.0 ainda não, mas na 0.14.2 já teve a mudança Qual que é galera? Antigamente no MCP a lava não era desse jeito aqui não que vocês estão vendo Ela era diferente, ela era um pouco mais feia na minha opinião galera, ela era mais avermelhada né Essa aqui ó, é mais avermelhada com laranja e ela tem um movimento diferente E é sério, eu prefiro muito mais essa lava do que a outra E a água galera, também sofreu modificação, foi pouca, mas pouca mesmo, mas sofreu uma modificação Olha, eu vou mostrar pra vocês, aqui no movimento dá pra vocês verem né, que ela sofreu uma modificação Você jogando mesmo na versão antiga, você pode perceber melhor aqui na água, beleza? Mas essa foi a primeira mudança Bom galera, a segunda mudança que trago pra vocês é a mudança da textura do mob ovelha galera, sim Pra quem não sabe, antigamente no MCP a ovelha não era desse jeito aqui que vocês já conhecem né Essa ovelha bonitinha aqui galera, antigamente no MCP ela não era assim A textura dela era diferente né, ela não tinha essas partes 3D aqui ó, que ela tem na lã E a perna dela era coberta de lã, sim galera, ela não parava assim E dá pra você ver a cor da ovelha, era totalmente branca cara, sim Antigamente no MCP era muito estranho mesmo, era até macabro né, essa textura E agora ela tá desse jeito aqui né, com o decorrer das atualizações ela ficou desse jeito Não demorou muito, acho que na versão 0.8 ela já ficou desse jeito galera Mas é uma mudança aí e eu prefiro muito mais essa ovelhinha aqui do que a outra Bom galera, a próxima mudança de texturas aqui do MCP que trago pra vocês é das folhas Sim galera, antigamente no MCP elas não eram desse jeito aqui que vocês conhecem né Esse jeito clássico, elas eram mais claras, dava pra você ver mais coisas assim né E sem falar que quando você não tá com gráfico caprichado galera, ela fica desse jeito E também antigamente ela não ficava desse jeitinho aqui não galera, ela ficava um pouco diferente né Um pouco mais escura, mas você pode perceber a mudança Cara, eu acho que todas as mudanças aqui que eu separei pra vocês Eu acho que melhorou o MCP né, porque antigamente ficava muito claro Dava pra ver bastante coisa né Mas essa aqui foi a terceira mudança Bom galera, a quarta mudança que trago pra vocês foi no bloco de grama Sim, antigamente no MCP o bloco de grama não é desse jeito aqui que vocês conhecem né Esse bloco aqui, antigamente galera, ele era bastante verde aqui em cima Cara, era muito diferente do atual Mas essa mudança foi feita galera por causa dos biomas Sim, toda vez que você chega num bioma você pode perceber que essa cor da grama vai ficar diferente Por exemplo, naquele bioma lá que tem as árvores de acássia A cor da grama fica diferente Lá no bioma de neve é claro que ela vai ficar diferente porque se você coloca uma neve em cima vai ficar E lá na jungle ela é um pouco mais verde né, parecida com a textura antiga E também por causa dessas novas gramas aqui ó, como essa podesol e essa micélio que tem aqui ó No bioma lá de cogumelos galera Mas essa aqui foi a quarta mudança Bom galera, a próxima mudança que trago pra vocês e a última também Foi a mudança no bloco do baú né Sim, antigamente no MCP o baú não é desse jeito aqui ó, que vocês já conhecem Ele era meio que grudado a textura aqui onde você abre Tá vendo esse ganchinho aqui que você usa pra abrir o baú Só que você nem aparece você abrindo ele assim né Mas bom, antigamente não tinha esse ganchinho aqui em parte 3D Olha, se eu olho assim eu posso ver que ele é 3D aqui Ele era grudado na textura, vamos dizer assim galera E essa mudança também teve no Minecraft de PC No Minecraft de PC o baú também era grudado, cara Eu acho que ficava muito feio isso né Mas essa foi a última mudança no bloco de baú E eu prefiro muito mais esse baú, é claro Mas bom galera, essas aqui foram as 5 mudanças das texturas do Minecraft Pocket Edition E espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Também passem na playlist galera, de top 5 MCPE Que dá pra vocês conferirem bastante coisas né Top 5 coisas do Minecraft Pocket Edition Eu já gravei alguns vídeos lá, então dá pra você conferir, beleza? Mas é isso galera, se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera, até mais! Peace! 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 O que é isso?